Para fazer bolhas de sabão, compre um sopra-bolha em uma loja de R$ 1,99 ou faça a solução caseira misturando uma parte de detergente para quatro partes de água em uma vasilha. Você também pode fazer o sopra-bolha em casa usando um pedaço de arame, canudo, clips de papel, etc. Vá a um lugar aberto onde você possa soprar as suas bolhas em paz. Mergulhe o sopra-bolha na solução. Segure-o em frente à boca e assopre delicadamente. Se quiser fazer um montão de bolhas pequenas, assopre mais rápido. Se assoprar devagar, você fará bolhas enormes.